E olha só, hein? Cirurgias eletivas estão sendo retomadas em Paranaíba. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. O Paranaíba é um dos 39 municípios de Mato Grosso do Sul contemplados para a realização de cirurgias eletivas. No município, estão previstos 3.276 procedimentos que serão realizados na Santa Casa de Misericórdia. Com 68.618 pessoas aguardando para a realização de cirurgias eletivas em Mato Grosso do Sul, o retorno da Caravana da Saúde terá início nos próximos dias e pretende zerar a fila de espera por procedimentos em 13 meses. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os atendimentos serão divididos em duas modalidades, o Opera MS e o Examina MS. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, os procedimentos serão realizados entre setembro de 2021 e outubro de 2022. Os valores serão controlados conforme ordem cronológica de execução, mediante autorização do sistema de regulação. Legenda Adriana Zanotto